Fala galera, voltei! Semana passada ficamos sem resumo novo, mas agora voltamos com tudo. E voltando ao resumo de onde paramos, estamos na cidade de bagagens, uma cidade fria, no meio de um lugar totalmente desconhecido, onde estava rolando um torneio com pessoas misteriosas. Dessa vez começamos com a visão focada no meio da batalha que estava rolando no torneio. Era uma garota chamada Open Days, enfrentando um homem gigante carregando algumas antenas. O homem utilizava da radiação liberada pelas antenas para atacar seus alvos, mas aquilo não foi nada. A garota com habilidades incríveis em artes marciais conseguiu derrubar aquele homem gigante. A plateia logicamente foi a loucura após ver uma garota derrubando aquele homem de dois metros carregando uma antena gigante. Mas para ela era algo comum, alguém especialista na destruição facilmente conseguiria ter esse resultado. Assim a garota sai pelas portas que agora abriram e vai ir direto para a sala de espera novamente. Após chegar na sala de espera, ela começa a vasculhar tudo por lá, mas percebe que o garoto de cabelos espetados não estava mais lá. Ela fica pensando que ele devia ter saído, já que ele tinha sua própria missão para cumprir. Enquanto ela estava lá esperando para se trocar a final nesse torneio, um competidor só tinha uma batalha por dia. Ela sabia que a próxima só seria no dia seguinte, então ela planejava se trocar e ir para algum lugar e esperar tudo terminar. Mas antes que algo acontecesse, ela escuta outro alarme, estranho dessa vez. De repente, guardas começam a correr pela porta. Ela acha tudo aquilo muito misterioso e se aproxima da porta para conversar com os guardas. Um grupo de quatro guardas parou na frente da porta dela e ela pergunta o que estava vendo. Eles falam que eles localizaram um intruso e que esse intruso provavelmente veio direto da cidade academia. A primeira pessoa que passou pela cabeça da garota foi o Kamijou Touma. Ela pergunta se o intruso fez alguma coisa, mas os guardas falaram que não escutaram nada sobre isso. Mas que não podiam deixar o intruso vindo direto da cidade academia fazer tanta bagunça aqui dentro. Afinal, ele poderia roubar algumas das novas tecnologias desenvolvidas na cidade bagagem e levar para a cidade academia. O Pendeiz então pergunta o que eles vão fazer com o intruso quando o localizarem. E ele falou claramente, nós iremos dar um tiro na cabeça dele. A garota não tinha nenhum motivo para se envolver com aquilo tudo. Ela não conhecia ele tão bem assim e ela nem sequer pensava em ser uma heroína para simplesmente sair ajudando qualquer um. Mas ela tinha uma regra a seguir. Ela nunca iria deixar uma situação acontecer sabendo que depois que ela deixasse iria ficar com um sentimento amargo na boca. Por isso o Pendeiz sai pela porta, mas os guardas falam para ela voltar porque eles tinham que proteger tantas pessoas de alto nível quanto os competidores. Só que ela nem dá bola e simplesmente derruba os quatro guardas que estavam ali. Acha mesmo que eu preciso de proteção e começa a sua caminhada pela direção de Toma. Ela pensa que se ele está mesmo tentando conseguir informações ou alguma coisa importante, ele vai até os manda-chuvas do lugar. Assim ela planeja ir até a sala de controle. Mas ela lembra que para passar pela sala de controle ela vai ter que dar uma volta pelo lado de fora e que pelo lado de fora estava extremamente frio. Assim ela volta pensando em se trocar. Mas sabendo que não tinha tempo apenas pega um dos casacos do guarda e começa a sua caminhada. Mesmo assim eu impedi o frio. Era tão frio que ela sentia que o cabelo dela estava congelando. Ela continua a sua caminhada até chegar perto da sala de controle. Depois de uma caminhada ela percebe que lá frente tinha um garoto de cabelos espetados andando enquanto olhava pelas janelas sem perceber que estava correndo o perigo. Depois de ficar tão preocupada com ele mas ver que ele estava totalmente distraído ela fica um pouco irritada com aquela situação também. Então ela sem pensar duas vezes corre na direção dele. Quando ele vira para ver ela ela simplesmente chega seu braço e fala LARIATI! Assim dando um super golpe de artes marciais no Toma e derrubando ele no chão. O garoto começa a rolar pelos lados enquanto segurava sua garganta. ARARI! TÁ TENTADO ME MATAR! E a garota fala Eu nem deveria me envolver com você e mesmo assim vim aqui para te ajudar. Em vez de ficar aí reclamando que tal me agradecer um pouco hein? Assim a garota estica ele e coloca um dos ombros em volta do pescoço dela e começa a caminhada. Vamos temos que tirar você daqui. Ela começa a andar pelo corredor mas antes que pudesse chegar muito longe aparecem vários outros guardas na frente dela. E pela trás também. Bom eu sabia que a situação ia ser difícil mas aí já é brincadeira. Ela começa a olhar em volta e percebe que alguns que estavam com os guardas não estavam utilizando máscara. Pareciam ser pessoas mais importantes. Assim o homem toma a frente da conversa. Aquele parecia ser alguém de um cargo importante. E ela realmente acertou. Aquele era um dos comandantes de todo aquele desenvolvimento da cidade bagagens. Um dos líderes das empresas que se separaram da cidade academia. Aquele era Weisland. Um dos homens mais importantes do time inimigo. Assim a garota começa a conversar com ele. Então o que é que você vai fazer agora? Atirar em mim? Weisland responde. A gente só veio pegar o intruso. Se você nos entregar vamos ignorar isso. Afinal você é uma participante importante do nosso torneio. A garota pergunta. Acha mesmo que eu vou entregar ele assim de boa só pra você matá-lo? Bom, se você entregar facilmente ele pra nós. Acho que não chegaremos a tais medidas. A garota não tinha motivos pra proteger aquele garoto até esse nível. Mas ela também sabia. Que só de olhar pra aquela situação. Ela conseguia perceber muito bem quem era o verdadeiro vilão naquele momento. E por isso ela ri. Realmente. Eu odeio fazer coisas que me deixam com um gosto amargo na boca. E ajudar vilões. É o que mais deixa esse gosto pra mim. Weisland pergunta. É melhor repensar garota. Você não veio aqui pra conseguir seu objetivo. Sendo a vitoriosa no torneio. E a garota fala. Pra mim isso é muito simples. Você viu. Muitas pessoas entram aqui mascaradas. É só eu depois vir com a nova máscara. E ganhar o torneio do mesmo jeito. Afinal o importante pra vencer. É ser a mais forte. Você não vai negar o meu pedido. Se eu acabar provando que sou a mais forte. Não é? O Weisland simplesmente ri e fala. Realmente. Você é uma pessoa interessante. Estarei torcendo por você. Mas ainda assim. Indico que não fique contra mim. Afinal. A sua situação aqui. Não é do tipo que competidores como você. Que alegam ser mais fortes por causa de força física. Podem sair facilmente. Não é? Assim os guardas que estavam em torno dela. Começam a apontar a arma. Ela sentiu. Obviamente. O instinto assassino. Emanando de todos eles. Então. Digamos que eu entregue ele pra você. Quais são as chances. Depois que eu entregar. Você simplesmente matar ele. Dentro da prisão. Mas ninguém responde nada. Ela logo entende a resposta. Hum. Ficar quieta. É pior do que dar uma resposta. E aquele homem. Já chega de conversa. Passe logo ele. Ela se prepara. Pra começar uma batalha também. Mas então. Um homem loiro. No fundo. Começa a rir. Ha ha ha. Isso foi muito ridículo. Por que você não tentou enganá-la. Dizendo que não faria algo assim. Talvez ela tivesse entregado. Muito mais facilmente. Mas em vez disso. Você foi pelo caminho mais difícil. Por acaso é tão idiota assim? A garota olha pra ele e fala. Não seja superfluo. Eu também teria percebido. Se você estivesse mentido. E aí sim. Eu poderia acabar com a raça de vocês. Sem me preocupar. O homem loiro ri novamente. Entendo. Então é assim que funciona. Você é bem mais interessante do que eu esperava. Permita-me me apresentar. Eu sou o Tagara Loki. O Aslan já estava perdendo sua paciência. Chega dessa confusão toda. Me passe logo o intruso. Se não fizer isso. Eu vou começar a ver você como um intruso também. E não pensarei duas vezes antes de atirar. Mas então. O garoto que estava com a cabeça ainda pra baixo. E começou a torcer. Acho que você está enganado com alguma coisa. Assim ele olha para Weisland. Que fica com a cara de sem entender. O que você quer dizer com isso garoto? Ele fala. Você está me chamando de intruso. Intruso. Mas na verdade. É que. Provavelmente. Eu vim aqui pra lidar com esses tais intrusos. Que você está falando. Weisland fala. Não fale bobagens. Eu já entendi. Você estava envolvido no negócio do Havaí. E veio atrás de vingança contra a Gremlin. Mas nós não consideramos eles intrusos. Na verdade. Nós os convidamos. Eles serão uma força muito importante. Quando tivermos que lidar com a cidade academia. Assim Toma começou a rir. É. Essa é uma situação que poderia ser muito possível. Mas eu não estou falando deles. Ele começa a falar. Achou mesmo que a cidade academia ia ficar quieta. Com vocês tramando tantas coisas contra ele. Achou que eles iam simplesmente ignorar tudo isso? Não sejam idiotas. Eles mandaram os melhores. Pra vir lidar com isso tudo. A coisa está ficando fora de controle. E vocês nem sabem disso. Eles estão chegando. E nada pode impedir. Agora deve ser tarde demais. Assim todo mundo começa a olhar para Toma. Sem entender o que ele estava falando. Afinal. Quem está chegando? Aí Toma fala. É tarde demais. Eles chegaram. De repente. A garota loira que estava segurando ele. Olha em volta. E dá um grito. Hã? As luzes apagam. De repente. A visão é mudada de lugar. Agora estamos em uma certa sala. E nessa sala. Estávamos vendo através da visão. De Weisland. Um dos grandes manda-chuvas. Da cidade de bagagem. Weisland estava confuso. E não conseguia entender muito bem. O que estava acontecendo. Ele olha em volta. E percebe que aquela sala não era a mesma em que ele tinha encurralado o Kamijotoma e Open Day. Mas ele não lembrava de como havia chegado ali. Ele também não sabia. Porque parecia que estava sangrando. De repente. Um homem loiro se aproxima dele. Ele olha com atenção. Até perceber que aquele não era o Tagar de Loki. Afinal. Quem é você? Olá. Eu sou o Kihara Hansu-chan. Vim da cidade academia. Certamente você já devia imaginar que algo assim aconteceria. Não é? Acho que eu não preciso explicar o que está acontecendo. Ou preciso. Weisland estava tentando se concentrar no que aquele homem estava falando. Mas era difícil manter os olhos abertos. Ele só podia escutar. Ele tentava focar seus olhos. Mas a sua visão era estranhamente atraída para uma parte de uma janela gigante ao fundo. Ele começou a tentar focar. Até finalmente ver o que estava olhando. Era uma parte de fora do lugar. E simplesmente emanava um vermelho sombrio. Ele não entendeu o que estava vendo. Pela janela. Ele apenas deveria ver um mar de branco. Vindo da neve. Que nevava em volta de toda a cidade de bagagens. Mas em vez disso. Ele estava percebendo um tipo de fogo vermelho. Queimando tudo. Ele então percebe de onde estava vindo aquele fogo. Era para ser o local onde estava tendo as partidas. Assim ele fica totalmente desperto e fala. O que você fez. E aí Hansu responde. Ah não vem com essa. Você já deve imaginar. Weisland fala. Mas e as pessoas inocentes? Os moradores dessa ilha? Ou então os telespectadores inocentes do torneio? Não vai me dizer que você também? Assim Hansu começa a rir. Você fala como se fosse um herói. Não faça bobagens na minha frente. Você sabe muito bem que não existe essa bobagem de herói nesse mundo. Para vocês manda-chuvas. Protegerem as suas famílias de não serem envolvidas com isso. Claramente você mandaria eles para um lugar menos provável de que acontecesse alguma coisa. Ou seja. Faria com que eles ficassem em meio de pessoas inocentes. Mas deixar eles longe de vocês seria algo problemático. Assim é muito fácil imaginar que o primeiro pensamento de vocês seria envolvê-los em um lugar onde vocês considerariam pessoas inocentes perto de vocês. E que fariam o que a gente pensasse duas vezes antes de atacar. Esses são seus telespectadores inocentes e pessoas da ilha não é? Sendo assim, mesmo que as chances fossem poucas, com certeza existia de que algumas pessoas em meio a essas pessoas inocentes fossem meus inimigos. Ou estivessem envolvidas com meus inimigos. Isso me dá mais do que motivos o suficiente para esmagá-los. Ah sim, vai Vandir. Nem precisa escutar uma resposta óbvia. Ele já sabia imediatamente o que era aquele fogo vermelho que estava vindo do lado de fora. Não é possível. Como você... O que você fez com o da guard log? A gente chamou ele diretamente da Grêmine para cuidar de vocês. Mas a cara que Harahansu fez ao ouvir aquilo foi a mesma cara que alguém faz quando escuta. O seu amigo falando sobre um cantor super popular no resto do mundo. Mas que você nunca sequer escutou um só som daquele homem. O tagar de... É o quê? É um quebra-cabeça? Não, entendi. Você está falando o nome de alguém poderoso, não é? Eu não sei. Bom, se for alguém que estava envolvido com esse torneio, provavelmente eu já esmaguei. Se for aquele novato super popular que estava todo mundo falando. Que tinha mais chance de vencer o torneio. Aquele mago lá... Se for ele... Bom, eu já esmaguei ele também. Mas pela sua reação... Não, deve ser outra pessoa, não é? Bom, se eu ainda não esmaguei ele ainda. Um dos outros Kiharas que estão pela ilha vão esmagar facilmente. Algo que eu quero conversar com você de verdade é... Por que foi tão fácil? Sério, foi nos mandado vir aqui. Então eu fiquei um pouco esperançoso. Se mandaram mais de um Kihara para destruir essa bobagem. Talvez existisse a chance de que eu pudesse me divertir. Mas eu esmaguei todo mundo tão fácil que eu nem acreditei. Mas quanta bobagem! E ainda não é só isso. Eu achei que os líderes de vocês tivessem um segurança poderoso ou algo assim. Mas todo mundo foi esmagado facilmente. Agora eu já terminei a minha parte. E eu vou ter que ficar aqui esperando os outros Kihara terminarem a deles. Eu não acredito que isso vai ser tudo que eu vou conseguir vindo de tão longe. Ah, cara, que chato. Vaseline escutando aquilo fica com a cara totalmente em branco. E ele não acreditava no que estava ouvindo. Um membro da Gremlin que eles haviam convidado. Que eles achavam que seria a esperança de proteção deles foi simplesmente esmagado. Todas aquelas pessoas que tinham tanta fé que iriam protegê-los simplesmente morreram. Ele não acreditou naquilo tudo. Mas não conseguia ver outra opção para tudo o que estava acontecendo de repente. O que você vai fazer com os outros? Aí Kihara Hansu responde. Você não ouviu? Eu não vou fazer mais nada. Agora é só esperar os outros Kiharas acabar com os tais capitães. Ou então, sei lá, como vocês que estão no controle da cidade bagagem se chamam. Eles vão acabar com todos vocês e depois simplesmente vamos dar no pé. Bom, mas como eu estou com o tempo. Vamos ver aqui. Assim ele puxa o seu celular do bolso e mostra um vídeo para o Aisland. Já que eu estou com bastante tempo e estou me entediando. Vamos começar logo um joguinho divertido. Você sabe quem são essas pessoas? Aisland começa a focar no celular e percebe que aquela era sua família. Sua mulher, sua filha, seu genro e seus netos. Como pode ver, para cada uma das pessoas existe uma arma apontada. Em uma das armas está sem munição. Nas outras está totalmente carregada. Você vai escolher qual delas vai atirar. A sua sorte é que se você escolher a que estiver sem balas, eu vou deixar todo mundo ir. Escolhi errado e, bom, eu acho que eu não preciso falar muito, não é? Aisland fica sem reação por um tempo. Ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Você vai mesmo fazer isso? Simplesmente passar seu tédio? E o Hansu simplesmente responde. É claro que sim. Cara, eu estou utilizando a minha habilidade para lidar com o resto das pessoas. Ou seja, eu realmente não posso sair daqui para até terminar tudo. Se eu vou ficar entediado, ao menos quero ter alguma diversão enquanto isso. Mas pare de fazer perguntas idiotas antes que eu crie um tempo limite. Quer saber? Você já me entendiou demais. Agora você só tem 60 segundos para me responder. O tempo começa a correr. E assim vai, Aisland, se desespera. Aí, não pode ser. Eu não posso fazer isso enquanto olha para o rosto de cada um deles. E Hansu simplesmente grita. Vamos, escolha logo. Talvez você deixe o tempo passar e todo mundo morre. Ou então você escolhe um dos membros da sua família que você não gosta. E aí só ele tem que morrer. Vamos lá, vai ser divertido. Vamos ver o que você vai fazer. Qual é a sua escolha. Vamos lá, grande comandante da cidade de bagagem. Decida. Ele tenta pensar em alguma coisa. Ele pensa sobre a situação em que ele estava. Se alguma coisa pudesse ajudar ele. Ele fica pensando. Vamos lá, tiki toque, tiki toque. O homem fala. Me dê uma dica de qual das armas não está com balas. Me fale, vamos. E aí o Hansu simplesmente olha para ele. Ele acha mesmo que o jogo é tão fácil assim. Decida logo de uma vez. O tempo está acabando. E ele fala. Vamos, eu faço o que você quiser. Eu já sei. Eu te dou uma das minhas pernas. Um olho. Eu não sei. Eu faço qualquer coisa. Mas me dê uma dica. E Hansu começa a ficar com a cara de entediado. Eu já disse que isso é para passar meu tédio. Não seja idiota. Vendo que não existia mais solução. E que o tempo estava acabando. Ele escolhe uma das armas. Hansu olha para a pessoa que ele escolheu e fala. Hum. Meio óbvio. Mas eu entendo. Você escolheu o seu genro. Afinal, ele não é sua família por sangue. Faz sentido. Talvez você não estivesse a favor do casamento da sua filha. Ou apenas você não gostasse muito dele. Bom, então é hora de atirar nele. Mas me diz aí. Você espera que tenha ou que não tenha bala dentro da arma em que eu vou atirar nele? Vaseline olha para ele com a cara enfurecida. Você é idiota. Acha mesmo que eu iria querer atirar nele se não fosse essa situação? Hansu começa a rir. É verdade. É verdade. E assim aperta o botão. E atira na cabeça dele. A bala sai. E o genro dele começa a sangrar e morrer. Assim, Hansu olha para ele novamente enquanto ele estava ali chorando e fala. Sabe, na verdade, todas as armas estavam com bala. Vaiseline olha para ele com a cara totalmente assustada. E Hansu continua. E sabe o que é mais divertido ainda? Para sua família, a gente nem contou sobre esse jogo. Apenas dissemos que você tinha que escolher alguém para morrer. Assim, Hansu joga um outro celular para ele. E fala. Aí, olha só a reação deles agora. Aí, Vaiseline começa a olhar todos eles. Olhando para a tela enfurecidos. Enquanto o Kihara começava a sua caminhada pelo lado de fora do quarto, fala. Assim, uma família totalmente unida é desfeita. Vaiseline olhando a reação de todos pelo celular, começa a gritar. Ah! Com um sofrimento muito grande na voz. A voz se espalha pelo corredor. E Hansu escuta. E fica feliz. Assim, ele continua a sua caminhada até a sala. Onde estava a família dele amarrada. Mas quando ele chega lá, por algum motivo, não tinha mais ninguém. Ele fica sem entender o que estava acontecendo. E começa a checar tudo. E assim, ele fica falando. Não, 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 não. Quem atrapalhou o meu jogo? Nem mesmo o corpo do genro dele estava mais na cela. Assim, ele começa a chutar as coisas que estavam em volta. E fala. Só pode ser brincadeira. Alguém viu aqui simplesmente para atrapalhar minha diversão. Ele pega o celular e rebomina. E assim, tenta ver o que aconteceu. Depois que ele parou de olhar para a tela. Ele começa a prestar atenção. E percebe que realmente alguém havia entrado. Ele percebeu que a pessoa chegou e derrubou os guardas que estavam lá. Depois, pegou a câmera e aproximou-o do rosto. Era um garoto de cabelo espetado. Olhando pela câmera. E falando diretamente com Vaisland. Eu falei que vim aqui para impedir esses invasores, não é? Kihara olha para aquilo e fala. O que? Está planejando salvar as pessoas inocentes. Mesmo que elas sejam seus inimigos, seu garoto idiota. Depois, o garoto aponta o dedo em direção para a tela. Falando com a pessoa que supostamente sequestrou o Vaisland. E diz. Agora, eu estou indo na sua direção. E vou acabar com você. Depois, aquele garoto quebra a câmera com as mãos. E a câmera para de espalhar a imagem. O Kihara pega o celular que estava segurando e joga na parede com raiva. Não! Mas afinal, por que um heróizinho como ele veio para aqui em uma situação assim? Mas do nada, a sua voz de irritado e o grito que ele estava dando muda para uma pergunta. E um sentimento de dúvida. Enquanto ele falava. Afinal, como ele veio para cá? Por que ele veio justamente agora? Não, tem algo que não faz sentido nessa história. Afinal, um herói que supostamente salva seus inimigos ou qualquer um. Que não está se importando com justiça ou nada assim. Aparecer nesse tipo de situação. É muita coincidência para ser algo assim tão óbvio. Afinal, ele estava naquele momento. Então, o que está acontecendo aqui? Assim, ele começa a pensar. Será que eu, um especialista em ilusões, acabei caindo em uma? Será que isso é uma ilusão? Enquanto o Kihara perguntava a si mesmo isso, a visão é mudada novamente. Agora vemos um homem loiro ensanguentado. Tentando se levantar e derrubando uma pilha de documentos no chão. Aquele homem ensanguentado era o Tagard Lock. Droga! Aquele idiota bastardo quase me arrebentou. Mas, é claro que eu não seria derrotado tão fácil. Para alguém especialista em ilusão foi muito simples até. Algo para alguém como eu, um jogo assim é muito simples. Ele falava disso graças a seu nome. Na verdade, o Tagard Lock é falando sobre um certo gigante de gelo da mitologia nórdica. Aquele gigante de gelo era especialista em ilusões. Com a habilidade dele, ele poderia simplesmente fazer com que uma pessoa que estivesse vendo uma imagem de fogo e sentisse como se estivesse sendo queimada. Ou até mesmo passar informações de uma pilha de papel para dentro da cabeça, sentindo como se estivesse acontecendo aquelas informações. O Tagard levanta e finalmente se decide fazer algo. Ele simplesmente estava calmo, como se aquilo todo tivesse sido apenas um jogo. Ele fala, hora de começar a segunda fase do plano. Mas antes disso, é melhor eu cuidar daquele bastardo. Ele começa a caminhar na surdina e continua andando pelo corredor até chegar perto de uma sala. Ele percebe que Han Solo estava naquela sala. Assim, ele pula em cima do homem e começa a socá-lo. Ele fala, quem manda ficar distraído? E começa a socar a cara daquele homem com toda a força. E fala, um especialista de ilusões como eu não deveria ter que ficar cuidando de coisas assim físicas. Ele soca o rosto daquele homem até sentir seu soco ficando úmido. Porque o sangue dele começa a jorrar. A cara daquele homem começa a desmanchar. E ele continuava a socar cada vez mais forte. Sim, é esse o sentimento. É esse o sentimento de estar vivo. Ele falava isso porque a cada soco ele sentia uma certa dor no seu punho. Do crânio se quebrando. Depois de ficar totalmente sujo de sangue. Mais ainda do que estava antes. Ele começa a rir. Ah, é esse sentimento que eu tanto gosto. É isso que ele fala quando começa a se alegrar com a situação. Mas antes que ele percebesse alguma coisa. Alguém coloca a mão sobre o ombro dele. Ele se vira. E fala. Mas o que? Aquela pessoa que havia colocado a mão sobre o ombro dele. Era um garoto de cabelos espetados. Assim uma luz é apontada para o rosto de o Tagadlock. E percebemos que o rosto dele estava totalmente desmanchado. Seus dentes estavam quebrados. Seu olho estava inchado. E a sua cara estava uma poça de sangue. Agora a visão é mudada. E vemos o que estava acontecendo do lado de fora. Enquanto toda essa loucura rolava pelo lado de dentro. Várias máquinas da cidade academia. Super trajes estavam aparecendo por todos os lados. E esses super trajes. Eles tinham a escritura. As pessoas não sabiam o que significava. Mas para nós era algo muito simples. Aqueles trajes disparavam Ray Guns. E estavam fazendo uma confusão enorme. Matando todos que viam pela frente. Um guarda chamado Char. Que era meio andrógino. Ou seja. Não dava para saber se era um homem ou mulher. Começou a correr. Ele se escondeu no meio da neve. Enquanto tentava não ser visto por aqueles trajes. Enquanto tentava falar pelo comunicador. E gritava. Vocês nos disseram que tínhamos chance de vencer essa loucura. Vocês disseram que a gente tinha poder para se rivalizar com a cidade academia. Então me expliquem isso. Como isso tudo está acontecendo? Aqueles trajes começavam a avançar ainda mais. E faziam uma confusão enorme no meio da neve. Enquanto isso a visão é mudada novamente. Agora vemos uma ninja. Seu nome era Ogami. Ela estava investigando tudo. Ela era uma das participantes daquele torneio. Mas só tinha entrado para investigar as pessoas com habilidades. Pois ela queria aprender uma daquelas habilidades sobrenaturais não científicas. Para ensinar o resto dos ninjas. E assim criar técnicas ninjas reais. Elas tinham um plano de invadir a cidade academia. Mas como sabiam que seria muito mais perigoso invadir um lugar como aquele. Decidiram mudar a estratégia e ir para a cidade bagagens. Mas não esperavam que algo assim acontecesse. No primeiro dia do torneio. A cidade academia fez uma invasão e destruiu tudo. Não havia como saber algo assim. Ela começou a correr. Porque ela sabia que mesmo no meio dessa confusão. Pelo menos os participantes não iriam ficar parados. Eles iriam participar da briga. Então tudo o que eles tinham que fazer era analisar as habilidades de algum dos participantes. Enquanto enfrentava os enviados da cidade academia. Por isso ela chama os outros membros da sua equipe ninja que estavam na ilha. Pelo comunicador. Mas depois que ela chama a todos. Por algum motivo tudo o que ela escuta é um monte de grito vindo do outro lado do comunicador. Eles estavam gritando como se estivessem sendo atacados por um monstro. Não! Sai daqui! Mas que monstro é esse? Não! Ah! Ah! E de repente ela concentra e escuta a voz de uma garota. Eu sei! Eu sei! Yamatoji-chan! Eu sei que isso é o que um Kihara tem que fazer. E de repente ela escutou uns grunlidos estranhos. A primeira coisa que ela pensou era que era estática no comunicador. Mas prestando mais atenção ela também escutava um som úmido. Como se fosse algo molhado. Foi aí que ela percebeu. Isso é uma boca gigante comendo humanos? Sem entender muito daquilo ela parou de correr porque percebeu que existia um guarda vindo na direção dela. Ela se esconde ao lado da parede. Ela tenta identificar se era um dos Kiharas ou um membro da cidade bagagem. Mas ela não tinha tempo para pensar nisso. Ela pensa em atacá-lo e puxa sua kunai. No momento em que ela se vira para atacar aquele homem ele simplesmente chuta ela. E eles começam um confronto. Ele começa a chutá-la enquanto ela tenta usar sua kunai para esfaquear. Mas a vantagem do tamanho do corpo dele era incrivelmente o suficiente para fazê-la ficar tendo que recuar. Ela continuava na defensiva enquanto ele continuava a atacar. Assim ele puxa um facão da parte de trás de seu traje e se prepara para matar a garota. Ela conseguiu se esquivar usando um flash pelas costas e fazendo com que o inimigo tivesse que ficar com os olhos fechados. Não conseguindo mirar exatamente nela. Naquele momento ela achou a situação perfeita para atacar. Ela tenta ir para frente mas é impedida. De repente uma outra garota aparece chutando aquele homem. Aquele homem sente uma dor incrivelmente gigante. E começa a engasgar outro de vocês. Assim ele se prepara para usar seu facão na garota. E ela começa a rir. Bom se a situação está tão complicada acho que eu que tenho que resolver. Afinal matar pessoas necessariamente não é o meu estilo. A garota começa a se mover rotacionalmente e usar estilos de artes marciais muito parecido com a capoeira ou outros estilos envolvendo as pernas. Ela usa uma força rotacional gigantesca e simplesmente prende o braço do cara com sua perna e puxa seu pulso. Ele fica sem reação. Depois ela se joga para cima e roda novamente. Conseguindo jogar seu corpo em cima do cara. E jogando ele de costas para a parede com a cabeça batendo no chão. A força do impacto da cabeça dele batendo contra o chão foi forte o suficiente para deixá-la inconsciente. A ninja se aproxima e fala. Mas afinal que loucura está acontecendo? Por que tanta confusão assim um atrás da outra? E ela também percebe que o poder daquela garota não foi simplesmente artes marciais. Ela era uma ninja por isso conhecia muito bem estilos de luta física. E sabia que aquilo era diferente. Por isso ela pergunta. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A outra garota se apresenta. Meu nome é Kumokawa Maria. Eu vim da cidade academia. Mas não sou um desses malucos que está destruindo tudo. Eu estou aqui em busca de uma certa pessoa. Espero que possa me ajudar. A garota vestia uma roupa de empregada. Mas de um estilo totalmente diferente. Era como se ela estivesse rindo com aquelas roupas das outras empregadas. Era chamativa, amarela, com espartilhos pretos. Algo totalmente diferente do racional. Enquanto sorria com as pernas em cima do homem. Ela olhava para a garota. E assim terminamos o resumo de hoje. Espero que tenham curtido. Me digam como vocês estão para o próximo resumo. Afinal muitas loucuras vão acontecer. Já sabem não é? Deixa o seu like. Se inscreva. Vire membro que isso ajuda muito. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.